Música Pois, meu, não há outra em ti Outra voz que lhe faça andar Escolho o que te pertenço Grande o som Tua justiça e perião Alivia os corações Com suas vidas Escolho o que te pertenço E o sol em nós Nada nos abraçará Do meu querer Música E o sol em nós 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 Amém. 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 Amém.